Bruno de Carvalho pode estar prestes a desistir do Big Brother famosos. Os colegas do ex-presidente do Sporting garantem que o concorrente já tem as malas feitas e está pronto a abandonar a casa da Malveira. O empresário tem passado, de resto, muito do seu tempo nesta quinta-feira, 20 de janeiro, no confessionário. Foi aí que estava quando recebeu, também hoje, um avião de apoio da mãe. A alegada vontade de abandonar o Big Brother famosos acontece depois de Bruno e Liliana Almeida se terem beijado intensamente. Tudo aconteceu em pleno, extra, de quarta-feira, deixando a apresentadora e as comentadoras book abertas. O antigo presidente do Sporting e a cantora estavam na cama, acompanhados por Jaciara, quando o ambiente aqueceu. Pega a Lilian, eu estou aqui a atiçar, a tirar a concorrente brasileira do Big Brother famosos. Eis que surge então o primeiro de vários beijos. Veja mais aqui, Liliana diz a bapa com caixa sobre Bruno de Carvalho. Já esta tarde, a cantora contou a caixa que a sua relação com Bruno de Carvalho e os sentimentos deste se tornaram, um bocado mais sérios. Ele diz que está super feliz aqui por me ter conhecido e eu também estou, disse a concorrente do Big Brother famosos, dando a entender que ex-líder Leoninho a pediu em namoro. Fiquei numa posição super desconfortável. Não sou nenhuma vítima, ele realmente falou comigo, mas não esperava que, hoje de manhã, ele acordasse com vontade de uma resposta. Ele já tem a resposta, é preciso dizer o quê? Depois disto tudo, fico a cruela de Bill, a traidora, atirou Liliana. Ele queria que tu namorasses com ele a partir de hoje, perguntou caixa. Ele sabe o que sente, ele diz que sabe o que sente mais do que nunca, finalizou a artista. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto